Quase 400 vagas estão abertas no Cinema Senhor. O repórter William Savares tem as informações ao vivo, ó. Porque se tem notícia, é pra lá que a gente vai. E quando a notícia é boa, é que a gente dá total prioridade. William, é isso mesmo? Quase 400 vagas, oportunidade de emprego, é com você. É exatamente isso, viu Douglas? Nada melhor do que começar a semana com essa boa notícia. Quase 400 vagas de emprego sendo disponibilizadas pelo Cine Maceió. E nós vamos trazer essas oportunidades a partir de agora. Para auxiliar de produção tem 20 vagas. Auxiliar de perecíveis, 10. Auxiliar de produção, PCD, 10 vagas. Auxiliar de carga e descarga, 50 vagas. Auxiliar de expedição, pra quem é portador de eficiência, 10 vagas. Consultor de vendas, 11 vagas. Eletromecânica de manutenção industrial, 18 vagas. Motorista carreteiro, 15 vagas. Secretaria do lar, secretária do lar, aliás, 10 vagas. Técnico em mecânica, 18 vagas. Vendedor externo, 25 vagas. E vendedor, 29 vagas. Lembrando que as pessoas, os interessados nessas vagas, podem encaminhar um e-mail para o Cine no seguinte endereço. imocine.centabis.gmail.com Se preferir, vai até a sede do Cine, que fica localizada no centro de Maceió, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã, às 14 horas. Para mais informações, tem o WhatsApp do órgão, que é o 988-79-1919. Lembrando que para conferir todas as vagas disponíveis, você pode fazer isso agora mesmo, acessando o nosso tnh1.com.br. Volto com você, Douglas. Obrigado, Douglas.